Seja bem-vindo ao Metaverso da Agência Casa Mais. Fico muito feliz em te ver por aqui. Espero que você aproveite essa experiência imersiva. E aí, beleza? Tá curtindo o Metaverso da Casa Mais? Agora você pode escolher qual ambiente você quer navegar. É só apertar o número correspondente que vão te teletransportar até lá. E aí, bora colecionar a NFT da Casa Mais? É só se dirigir ao tal de lado e ver o nosso NFT no Open Fee.